Você se jogou, meio de fantasia, você foi mudando a batidada de todinha E contou a cultura que não era eu, era eu, era eu, era eu Olha a vida, olha a vida, olha a vida Se eu roubo no mundo e clara me acorda E a conta escutada mais de amor Meu Deus no peito, meu Deus no peito, meu Deus no peito, meu Deus no peito Querendo passar, meu Deus no peito, meu Deus no peito, meu Deus no peito Meu Deus no peito, meu Deus no peito, meu Deus no peito